Vamos lá, goiaba. Pô, goiaba é maneiro, pô. Eu queria, eu queria colocar fodaça na goiaba, tá? Eu queria colocar fodaça, mas eu entendo, eu entendo, eu entendo, eu entendo, eu vou mudar de maneira, mas eu me amarro, eu me amarro. Eu me amarro. Inclusive, vou contar uma história muito breve, meu primo, quando eu era criança, meu primo Vicente, ele comeu duas goiabas seguidas, da casa da minha avó, que tinha uma goiabeira, ele comeu uma goiaba, e aí ele viu, não é que ele viu um bichinho de goiaba, ele não viu um bichinho de goiaba, ele viu metade de alguns bichinhos de goiaba, metades. Ou seja, ele tinha engolido metade de vários bichinhos de goiaba. Aí, ele foi pegar outra goiaba, né? Chorou, chorou, né? A gente era criancinha, chorou, chorou, triste, 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 triste. Convencemos ele a pegar outra, pra tirar o trauma. Primeira mordida. Vários bichinhos pela metade também, doidão. Vários. Comeu mais outras metades de bicho de goiaba. Duas seguidas, meu chapa. E ele, chorando berro, eu falo, caralho, Vicente, que é isso? Nojentão, mano. Tá maluco?